O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Isso, vai embora. E a saída. Isso, 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 vai embora. Eu vou continuar pegando as melhores sementes para fazer os melhores pães da cidade. Isso, vai embora. Ah, eu vou ter que ir lá ver. Eu vou ter que ir lá dar uma olhada. Deixa eu descer aqui. Espera só um pouquinho. Ih, eu não sei quem que é aquele, hein? Deixa eu vir por aqui. Mas tomara que ele não me veja. Olha, eu vou me esconder atrás do pilar aqui de diamante, hein? Aquela armadura está muito legal. Eu quero ver de novo. Eu vou ver mais uma vez. Olha, 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 olha. Olha, que difícil. Tomara que ele não olhe para trás agora. Eita, o que é isso aqui? Eu não faço ideia. O que é isso? É umas coisas tecnológicas. Ele quase... Não, ele vai mexer. Ele vai mexer na minha experiência. Ele troca terra? Não, 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 não. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Se apresente agora. Eu vou te dar uma martelada. Não, olha o que eu tenho aqui. Sementes e o melhor pão da cidade. Porque eu estou em busca... Não, eu não quero saber do seu pão. ...das melhores sementes para fazer os melhores pães. Mas quem é você? Eu sou o menino pobre. Por que você estava mexendo nas minhas coisas? Não, você entendeu errado. Eu estava olhando. Essa sua casa é toda de diamante. E é o meu sonho ter uma casa dessa. E daí eu fui ficando encantado, olhando cada vez mais. Quando eu subi aqui, eu vi esse monte de... É isso aqui? Armadura de diamante? Ah, mas você é um menino pobre. É, eu não tenho muito dinheiro. Eu consigo um dinheirinho e eu faço meus pães. Uhum, sei. E por que você estava mexendo nas minhas coisas? Não, eu não estava mexendo em nada. Eu só olhei aqui porque eu achei muito bonito. O que é de diamante? Eu, ó, eu tenho uma picareta de madeira. Que eu vi na TV. Uma pessoa fazendo uma picareta toda colorida. Mas aí eu não tinha recurso. Então eu fiz uma de madeira. Ah, então acho que você me viu na TV. Era você? É, claro que era eu. Eu sou o cientista. Tem uma picareta aqui. Eu estou vendo ela do lado. Aqui, na sua mochila. Está presa. Qual é a picareta? Não tem picareta nenhuma aqui. É, se eu não me engano... Ava... Ai, como que era o nome? Avaritia. É, esse era o nome. Essa? Você tem duas. Aham. Nossa. Como que você faz isso? E por que que tem um humano de diamante aqui? Ah, essa daqui é o meu novo experimento. Olha só. Ele troca qualquer coisa de diamante por terra. E é basicamente infinito. Ou, ou, você não pode pegar não, tá? O que que você está fazendo? Ei, me devolve. Eu vou te derrotar com o meu super machado. Ah, não, não. Estou brincando. Olha, olha. Não, coloca lá no lugar. Mas, no lugar onde eu comprei ali. Então, por que que você fez isso? Eu já sei. Eu vou... Você tem diamantes infinitos porque você criou algum... Eu não sei o que é isso. Mas ele troca terra por coisa de diamante. Eu vou te dar cinco segundos pra você sair daqui. Porque senão eu vou buscar minha super arma nuclear. Eu vou te derrubar. Nunca passei aqui. Estou indo embora. Não adianta fugir de mim. Mas, antes disso... Não adianta fugir de mim. Eu só quero que você prove meus pãezinhos. Por que? O que que tem esses pães? É o melhor pão da cidade. Deixa eu ver. Eu faço uma pessoa pobre demais e eu faço um pão muito gostoso. É... Tá. Tá, mas eu vou embora então. Tchau. Nossa. É verdade. Eu nunca comi um pão tão gostoso como esse. Que que é isso? Espera, espera. Menino pobre, volta aqui. Ei. Eu vou continuar pegando semente. Menino pobre, menino pobre. Aham. Ei, volta aqui. Olha só. Você mandou embora? Pode ficar com a sua armadura. O que que você acha de trabalhar junto comigo? Como assim? Eu não tenho um trabalho. Não, mas você não faz pães. Então, é o seu trabalho. Ah, mas... Me diz uma coisa. Isso daqui é diamante de verdade ou é de mentirinha? Não. É claro que é diamante de verdade. É o diamante de 18 quilates. Então, quer dizer que agora eu virei um menino rico porque eu tenho diamante? Não, mas só ter uma armadura não quer dizer que você é rico. Você tem que ter todo um império. Ah. E um dia então você tá me dizendo. Se eu trabalhar com você e te ajudar, eu posso ter uma casa e uma mansão desse tamanho e bonita igual essa, toda de minério. Exatamente isso. Você tem que acreditar nos seus sonhos porque é muito importante sonhar. Hum, mas então. Você já tem todas essas coisas. Tem essa armadura, mochila, tem uma casa dessa. Tá fazendo experimento ali com diamante infinito. Mas você não tem sonho então. Qual que é o seu sonho agora? O meu sonho é ter sempre mais e cada vez mais e ajudar as pessoas. Hum, isso é muito importante, né? E nesse momento eu quero te ajudar. E o que você vai me ajudar? Olha só, o que você acha de eu te dar tudo o que existe de diamante? Nossa, tudo é que tá aqui? Tudo é que tá aqui. Eu quero. E você ainda vai ganhar um trabalho que vai ser ser o cozinheiro aqui da casa. Nossa, então eu vou poder fazer mais aqui. Pode vir, pode vir. Dá uma olhada na minha casa. Eita, você tem uma casa muito bonita. É muito bonita, não é? Tem uma cozinha gigante. Pra você poder trabalhar. Bonita. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Tem um forno. Nossa. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu aceito. Ah! Ai! Aqui é o meu lugar de armaduras. Eu tenho todas as armaduras mais raras do universo. Nossa. Por que que essa espada tá saindo várias cores? Porque ela é a espada de arco-íris. É a espada rara. Por que você tem que ir até os céus pra poder pegar? Deixa eu... E você sabe como que eu fui até os céus? Ai! Ai, que que é isso aqui? Não, eu tô voando. Eu tô voando, eu tô voando. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Toma cuidado, toma cuidado. Ai, 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 ai. Olha, foi dessa forma que eu fui até os céus. Vem cá. Tira essa armadura. Eu não quero essa armadura. Você sabe, você sabe o que é um arco-íris? Arco-íris? Aham. Eu sei. Você acredita que quando teve o último arco-íris aqui no nosso mundo, eu simplesmente fiz essa máquina aqui, ó, esse satélite, e eu suguei todo o arco-íris que tinha pra dentro daquela espada, tornando ela a espada mais poderosa do universo. Eu poderia não acreditar, mas você tem... Você criou um diamante vivo que troca a terra em mais diamante. Então, eu acredito. É o quê? Eu não tô te escutando. Cadê você? Que isso? Onde você tá? Desce! Eu não tô te escutando. Hum, o que que acontece se eu apertar esse botão aqui? Ah, eu acho que não acontece nada. É tudo. Então tá. Mas, você então quer dizer que tem... Você pode trocar infinitamente. Nunca, nunca falha esse... É, ele é um gerador infinito de diamante. Mas por que você não cria terra pra trocar em próprio diamante? Como assim? Porque aqui você tá trocando em itens prontos. Tipo, picareta, espada, armadura. Mas agora imagina, você troca uma terra por um... Um pack de bloco de diamante direto. Então, entendi. Então, olha só. Se você me trazer mais ou menos 30 terras, eu vou te dar todos os diamantes que existem. 30? Mas você tem uma pá? Eu tenho. Pode pegar. Que isso? Isso aqui não é uma pá. Mas funciona. Deixa eu saber, então. Eu vou pegar ali. 30 terras. 30 terras. Tá conseguindo pegar? Vai rápido que tá chovendo. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. 30, precisa de 30. Tô com 15 reais, tô com 15. Corre. Rápido, 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 rápido. 27, falta 3. Faltam uma. Vem, vem rápido, vem rápido. Aí, consegui. Olha só. Pera por mim que eu não consigo guardar. Nesse exato momento, você vai ganhar o máximo de diamante que você quiser. Todo diamante que você quiser. Nossa. Então, ó, vem aqui. Estou com as terras. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se o meu outro gerador de diamante está funcionando. Só um minuto. Ah, bom. Ele não está mais aqui. Eu teleportei ele. O quê? Esse terreno ali, aquela casa, é sua também? Ah, não. Na verdade, todo esse terreno aqui é meu. O oceano é meu. Até onde o sol bate é meu. Nossa, você tem muito... Muitas terras. Dá uma olhada aqui nesse baú. Você pode pegar todo o diamante que você quiser. Eu te joguei a terra. Ah, que isso. Tem muito diamante. Eu só vou pegar um pack. Tá, pode pegar então. Nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser. Você pode construir a sua casa, pode comprar uma casa e você vai ter um trabalho que é aqui em casa. Eu gostei muito. Muito obrigado. Sério, muito, muito obrigado. Eu vou chegar em casa, falar pra minha mãe que agora eu tenho um trabalho e eu vou ficar rico igual você. E ajude a sua mãe sempre, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. E amanhã, que horas que eu tenho que estar aqui? Ah, amanhã você tem que chegar aqui às nove horas da manhã, tá bom? Tá, nove horas da manhã. Então, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Ah, e só a picareta. Ah, e obrigado pelos pães, eu posso ficar com todos? Pode ficar, amanhã eu faço mais. Tá bom, então amanhã me traz mais pães, tá bom? Tá. Ah, e uma outra coisa, uma outra coisa, espera. O quê? Amanhã você tem enxada? Não, eu só usava a minha picareta de madeira. Porque eu percebi que você sempre ficava pegando as sementes, tá? E eu tive uma ideia. Por que a gente não pode fazer uma plantação com sementes de diamantes se você começa a fazer pães de diamantes? Não, você tá me dizendo que existe semente de diamante agora. Eu posso criar. Então, ó, essa daqui é uma das sementes mais nobres que eu peguei nesses terrenos aqui pelas redondezas, que é um terreno muito bom. E se você tentar criar nessa sua maluquice ali na máquina, vai que você cria uma semente de diamante. Então tá bom, eu vejo você amanhã às nove, tá bom? Então tá bom, até amanhã. Tchau. Até amanhã, tchau. Nossa, hoje a nossa aventura foi muito legal, porque eu acabei ajudando muito, muito, muito o menino pobre. Eu dei um trabalho pra ele e dei vários diamantes pra ele. Isso vai ser muito legal. E bom, pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.